Paulo Nobre decidiu sobre voltar a ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, agora é oficial. Diretoria define aí sobre negócio por Rafael Veiga. E essa conversinha aí de Gabigol e Leila Pereira, o que aconteceu, o que rolou, você vai ficar sabendo de tudo agora. Tem essas e outras notícias também nesse segundo vídeo dessa quinta-feira. Então, sejam todos bem-vindos, já deixa aquele like, é sempre muito importante que você deixe seu like. Seja sempre bem-vindo aqui, todos são muito bem-vindos aqui no Resenha. Já fortalece no like, já se inscreve caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Aqui embaixo é totalmente gratuito para você não perder nenhum conteúdo. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense e joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade quem ainda não conhece de vir conhecer nossa resenha, beleza? E agradecendo demais aí aos novos inscritos. Bom, família, amanhã foi de reapresentação na Academia de Futebol. O elenco já deu início à preparação para o duelo contra o Inter no próximo sábado na Arena Barueri. E quem atuou na partida de ontem contra o Flamengo ficou na parte interna do Centro de Excelência para fazer aquele recovery, aquela recuperação. Enquanto os demais foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Jogo importantíssimo também esse contra o Inter. Mais tarde tem Botafogo e Grêmio no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar aí. Quem sabe, né? Acontece um empate aí. Pior que se o Grêmio ganhar do Botafogo, o Grêmio chega aos mesmos 59 pontos do Palmeiras. E aí eu não tenho certeza se ultrapassa a gente. É um empatezinho, acho que tá bom. Empatezinho tá bom aí, né? Entre Botafogo e Grêmio. Vamos seguir acompanhando. O Palmeiras tem mais um jogo decisivo aí no sábado contra o Inter. E para esse jogo teremos mudança. Gustavo Gomes foi expulso ontem e será desfalque. Quem deve substituir é o jovem zagueiro Naves, tá? Você, para o lugar do Gustavo Gomes, colocaria quem? Mudaria o esquema, deixaria Luan e Murilo. Continuaria com o mesmo esquema, né? Que eu acho que é o que deve acontecer. E aí coloca o Naves. Deixa o seu comentário aí porque é muito importante a sua opinião, tá? Com o Naves sendo substituto aí do Gustavo Gomes, Abel não vai precisar mudar o esquema tático. E um provável Palmeiras para sábado. O Everton, Murilo, Luan e Naves. Mike, Richard Hills, Zé Rafael, Rafael Veiga e Piqueires. Breno Lopes e Hendrik. Você, torcedor, mudaria alguém? Acha que dá pra fazer um bom jogo contra o Inter com esses jogadores? Mudaria o esquema? Quero que você deixe a sua opinião. Se você fosse o Abel Ferreira, o que você faria? Certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, deixa eu passar aquele recadinho importante para a rapaziada que nos segue aqui e quer seguir a gente lá no WhatsApp também. Pois é, estamos com o canal lá no WhatsApp. Chegando aí a 800 seguidores. Falta pouco, tá? Conto com a sua ajuda aí. Faça com que a gente consiga alcançar esse número de 800 seguidores. A gente coloca lá Notícias do Verdão o dia inteiro. Notícias em primeira mão lá no nosso canal, nosso grupo do WhatsApp. Para você seguir, é bem simples. Só clicar aí no primeiro link do comentário fixado. Clica aí, já segue a gente lá e deixa o sininho das notificações ativo. Porque quando pintar notificação lá também, quando pintar informação nova, você vai ser notificado. É isso aí, meu parceiro. O Rezinha Alviverde está no WhatsApp também. Bom, agora informação aí oficial, decisão oficial sobre a volta de Paulo Nobre presidir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Qual a chance? Paulo Nobre falou ontem, saiu da boca do Paulo Nobre. Não foi? Ah, o jornalista falou. Ah, informação, né? Que às vezes a gente recebe. Não. Então, o próprio Paulo Nobre decidiu aí oficialmente, tá? Ontem ele estava, os Boca, os Boca Palmeiras, aliás, um abraço aí para o Leandro e para o Dom. Eles foram assistir a partida do Palmeiras ontem com o Paulo Nobre, tá? E o Paulo Nobre participou da live deles aí de pós-jogo. E ele falou o seguinte, rapaziada. Palavras de Paulo Nobre. Abre aspas aí, não faz mais parte dos meus planos voltar à presidência do Palmeiras. Não faz mais parte dos meus planos voltar à presidência do Palmeiras. Ele agradece aí, né, quando a rapaziada fala no Instagram, quando a rapaziada pede a volta dele, né, os elogios e tal. Volta Nobre, mas ele falou que o Palmeiras não pode se prender a uma pessoa, que ele não é a salvação do Palmeiras. Ele agradece todo o carinho e tal, mas ele vai ajudar como torcedor. Ele quer ser um torcedor como a gente. Não tem mais esses planos aí de voltar a ser presidente do Verdão. Agora é oficial, pois ele mesmo falou, tá, rapaziada? Bom, quero falar agora sobre Estevam William, André Cury, empresário do Atleta e Ivo, o pai, viajaram para a Europa para conversar com alguns interessados e conhecer clubes que desejam a contratação do jovem. Porém, ainda não existem propostas oficiais por Estevam. Só lembrando, a gente já até passou aqui, né, que ele é observado aí por PSG e Barcelona. Torcedor Palmeiras, se você fosse o Estevam, você... Eu assim, cara, eu sempre torço para o jogador ficar um tempinho vestindo a nossa camisa, conquistar títulos, né, mas dificilmente isso acontece. Acho que agora ele tem... ele não fez nem 17 anos ainda, acho que tem 16, né, ou é 15. Não, acho que ele tem 16, ele fez 16, ele é um ano mais jovem que o Hendrick, né, o Hendrick tem 17. Então ele tem 16 anos e já tá, rapaziada, o assédio tá enorme. O assédio tá enorme. Vários clubes, os que estão na frente são PSG e Barcelona, pra contratar o jogador. Tá, então é muito difícil a gente ter o jogador aqui até os 20, 21 anos, né, praticamente aí impossível. Você iria pra qual clube europeu? Eu faria uma história mesmo que curta, fazia uma história no Palmeiras, né, no profissional do Palmeiras, e aí depois eu iria, sei lá, pro... pro... pro Barcelona, né, pro PSG, pro Manchester City, pra... sei lá, né. Primeiro faria história ali no clube, onde fez praticamente toda a sua base, né. Toda não, porque ele veio naquele... acho que ele era sub-13 ainda, quando ele veio do Cruzeiro, né, deu mó rola a negociação com ele e tal. Mas, enfim, ele... ele praticamente iniciou ali na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Bom, informação importante aí, o dono do Botafogo, John Textor, está considerando três opções de treinadores para o Botafogo em 2024. Abel Ferreira, Voivoda e Pedro Caixinha, que é treinador do Bragantino. Pois é, torcedor palmeirense, ele não está considerando nenhum treinador brasileiro no momento. O primeiro entre os três que mostrar interesse positivo será o escolhido. Informação aí do jornal O Globo. Ó, John Textor, é bom, né, ir lá pro... pro técnico do Fortaleza, lá, o Voivoda. É bom ir pro... pra cima do Pedro Caixinha. Deixa o nosso Abel aí, hein. Deixa o nosso Abel, apesar... Apesar de que eu vi muita gente criticando o Abel. Tá inventando, é burro, já deu e tal, não sei o quê. Gente, não tem mais como o Abel tirar leite de pedra, não, tá? Ele tem, sim, claro, suas parcelas de culpa, né? Mas não tem mais como ele tirar leite de pedra, tá? Eu não quero que o Abel saia do Palmeiras, eu quero que ele fique aí até pelo menos 2027, né? Porque a Leila vai usar essa renovação com o Abel pra poder se reeleger, né? Por mais três anos aí na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas então que ele fique aí pelo menos até 2027, tá? De última hora chegou essa informação aí do Rafael Veiga. Também não deixa de ser importante. O camisa 23 do Palmeiras está na mira de clubes da Espanha, Inglaterra e Itália. Porém, o Palmeiras não pretende liberá-lo em 2024. Na verdade, liberá-lo em janeiro de 2024. A diretoria definiu que pra liberar Veiga em janeiro, o clube interessado terá que pagar a multa recisória, que é de 30 milhões de euros. 156 milhões de reais. Agora, sobre a conversa de Gabigol e Leila ontem, antes da partida entre Flamengo e Palmeiras. O que aconteceu, né? O que rolou? Qual foi o papo? Seguinte, uma repórter na Zona Mista perguntou pro Gabriel Barbosa e ele falou o seguinte. É segredo? É, ele não revelou o que aconteceu, né? Esse papo aí entre ele e a Leila Pereira. Ele falou pra repórter. É segredo? Fofoqueirinha ainda completou assim, né? Brincando com a repórter lá na Zona Mista do Maracanã. Qual que foi o papo, hein? Da Leila com o Gabriel Barbosa. Queria saber, mas ele falou que era segredo. Bom, pra finalizar, quero falar sobre o negócio de merentiel com o Boca. Mas calma aí que tem salve, hein? Tô finalizando só as informações, mas tem salve. Aguarda aí, hein? Sobre o negócio de merentiel com o Boca Juniors. O Palmeiras aguarda um sinal para concretizar a venda. E o sinal são os 15 milhões de reais que o Boca ainda não repassou, né? Não sinalizou aí ao Palmeiras. E o negócio precisa ser fechado até o dia 30 desse mês de novembro para que ocorra nesses moldes. Informação do Danilo Lavieri do UOL. Rapaziada, deixa eu mandar um salve aí pra vocês que sempre pedem nos comentários. Ney Lewandowski, tamo junto, meu parceiro. Ele que é de Piracicaba, interior de São Paulo. Márcio Mariano, Ilha Bela, litoral aí. Maurício Siqueira, ele que é de Marília, interior de São Paulo. Tamo junto, meus parceiros. Dei uma enrolada aí. Tô ruim de geografia, hein? Mas enfim, é isso. Salve pra vocês aí que sempre fazem esse canal acontecer. Vou ficando por aqui. Deixa o like se gostou. Não esquece, se inscreva, deixa o comentário, compartilha. Tamo junto. E avante palestra.